Você tem medo de dar as caras no mundo digital? Você já pensou que pode apresentar o seu trabalho, mostrar os seus conhecimentos e criar conteúdos, fazer até mesmo a propaganda do seu negócio físico nas redes sociais, no YouTube, na internet? Ou nunca pensou com mais seriedade nisso? Porque bateu aquele medo. Olha, mudar é coisa séria. E o medo de mudar também é uma coisa séria. Se você tem medo de se jogar no mundo digital, eu compreendo você perfeitamente. Aqui cabe uma pergunta. Você é uma pessoa sijogosa? Como anda o seu nível de sijogosidade? Aliás, você sabe o que isso significa? Nós vamos falar disso daqui a pouco, mas antes eu quero perguntar se você está consciente dos bloqueios aos processos de crescimento. Neste vídeo, eu quero trazer reflexões a respeito de mudança na direção do sucesso e da felicidade. Se você tem medo de se jogar no mundo digital, eu compreendo você perfeitamente. Então me diga, sabe aquela história de será que eu dou conta? Será que eu estou preparado, preparada para dar esse passo? De certa forma, há coisas no mundo digital que causam medo. Uma delas é a própria mudança em si. Outra, a crítica e o julgamento das pessoas que vão ver o seu material, seus posts, suas fotos, lives e vídeos. Mas a gente pode até pensar, poxa, isso não é justo. Trata-se de um campo tão amplo, com tantas possibilidades, possibilidades infinitas de crescimento profissional, seja qual for a sua área. Por que a gente abriria mão dessa possibilidade apenas por conta do medo da mudança ou o medo dos julgamentos? Mas antes de tudo, que tal dar o seu like aqui e se inscrever neste canal? Esteja aqui conosco para ter sempre conteúdos de qualidade sobre desenvolvimento humano, tá? Bom, neste vídeo eu quero conversar com você sobre a infinidade de oportunidades que podemos acessar se migrarmos profissionalmente para o mundo digital. Ou para impulsionar seus resultados no presencial mesmo, que aqui vamos chamar de offline. Para isso, basta mudar algumas coisas aí dentro de você. Da mesma forma como aconteceu comigo, eu espero que você também passe pelo processo de mudança que esse mundo digital está proporcionando. A minha ideia é de que ter resultados por fora começa por dentro. Muita gente começou a ter preconceito com os conteúdos que surgem nas redes sociais, no YouTube, etc. Saiba que nem tudo o que acontece nas redes é dancinha. Ou nem todos os posts são cenas bobas do cotidiano. Nem tudo também é golpe cibernético ou propaganda enganosa. O meio digital pode alargar seus horizontes profissionais de uma forma impressionante, otimizando seu tempo e fazendo com que a sua carreira decole de forma exponencial. E quais seriam os benefícios para a sua vida se você vencesse justamente esses medos que você tem? Como, por exemplo, esse medo de aparecer digitalmente. Já pensou como seria a sua vida tendo duas, cinco ou dez vezes mais resultados com muito menos tempo de trabalho? Como seria se você pudesse, por exemplo, trabalhar de qualquer lugar do mundo? Como hoje eu faço? Se tivesse mais tempo livre para lazer, família, amor, amigos ou até mesmo para curtir tempo consigo mesmo. Degustar um bom vinho lendo um livro ou vendo um filme na Netflix. Ou quem sabe você poderia fazer mais atividade física com maior regularidade? Ou até mesmo dormir mais? Tem gente que não consegue construir um tempo para si devido à dureza do dia a dia. O trabalho as consome. Em resumo, como seria se você pudesse ter condição de viver da forma como você gostaria e vincular-se ainda mais ao seu senso de propósito? O seu talento pode render muito se for conhecido por um número maior de pessoas, trazendo a você maior realização pessoal e mais resultados financeiros. Eu quero, neste papo, mostrar que o começo de tudo pode ser exatamente isso. Vencer o bloqueio do medo. E eu sei bem como é isso, porque já passei pelas mesmas dificuldades. E é aqui que entra aquela palavra, a si-jogosidade. Esse é o nome que eu dou para a habilidade que uma pessoa tem de se jogar na direção dos seus sonhos. Uma pessoa si-jogosa é aquela que se joga mais facilmente. O problema é que si-jogosidade não é uma competência que surge magicamente. Quando alguém nos diz, vamos, faça, você tem que agir, se jogue. As coisas não funcionam assim. Você já deve ter percebido, gente que quer te ajudar e que fala isso. Ah, faça vídeos, comece, você só precisa iniciar. Puxa vida, não é assim, num clique. Para começar a agir por fora, a gente vai fazer mudanças por dentro, sabe? Olha só o que aconteceu comigo. Antes da pandemia, eu e a minha sócia já tínhamos um negócio na área de treinamento e de desenvolvimento de pessoas. Com palestras, cursos, mas que aconteciam em nossa sede física. Por mais de 20 anos, tivemos sucesso nessa área e todo o nosso negócio se apoiava na realidade de um trabalho presencial. O espaço no qual tínhamos o nosso instituto possuía consultórios, um salão amplo de treinamento e tudo era muito aconchegante. Sabe aquele espaço profissional, mas que tinha uma cara de casa? E as pessoas que chegavam por lá, elas adoravam aquele lugar e o batizaram carinhosamente de A Casinha Amarela. Então, o nosso espaço profissional era um espaço físico afetivo. Eis que chegou a pandemia de Covid-19. Não era mais possível receber pessoas para workshops, palestras e treinamentos em espaços fechados. Foi um grande choque para nós, já que todo o nosso trabalho havia sido organizado para reunir pessoas fisicamente. Nós não tivemos outra alternativa a não ser fechar a nossa sede. E encaramos a necessidade de reinventar a empresa com um giro impressionante, só que agora sob uma forma digital. Nós já havíamos feito movimentos no âmbito digital, mas de uma forma menos intensa, era apenas algo a mais. Nós já tínhamos redes sociais, já fazíamos vídeos e trabalhos online de uma forma relativamente pequena. O forte, o carro-chefe da nossa empresa, sempre foi o presencial. E é lógico que, ao fechar a nossa sede física, veio uma espécie de luto. Era uma fase profissional que estava morrendo. E isso representava uma dor. Com essa sensação de dor e de tristeza, veio também o medo da mudança e de enfrentarmos o desconhecido, trabalhar exclusivamente no digital. Respiramos fundo e procuramos informação. E eis aqui uma primeira dica importante. Diante de dúvidas, dores, incertezas relacionadas à mudança, busque informação de qualidade. Fale com pessoas preparadas. Nós fomos atrás de dados, conhecimento. E procuramos conversar com pessoas que já tinham uma história no mundo digital. A partir dali, seria um tudo ou nada no digital. Atendimentos de terapia online, palestras para empresas, através do Zoom, nossos cursos, workshops. Tudo seria agora de forma digital. Seria uma guinada e tanto. Com uma intensificação da nossa atuação em Facebook, Instagram, grupos de Telegram, WhatsApp, tudo seria diferente. O medo não era um. Eram diversos medos representados por indagações como Será que vai funcionar? Eu sei que dá certo para muita gente, mas será que vai dar certo comigo? Com o nosso tipo de trabalho? Eu gosto de sala de aula, de auditórios cheios de gente, de olho no olho, nos atendimentos terapêuticos, na mentoria. Será que fazer tudo isso online não representa uma certa perda de qualidade? Esses foram os medos principais que eu senti, mas quando eu converso com algumas outras pessoas, eu ainda noto que há outros medos. Por exemplo, para migrar para o mundo digital, há o medo da mudança. Há o medo do julgamento e das críticas de outras pessoas. Há também o medo de não fazer bem feito, o medo de câmera, microfone, tecnologia, etc. O medo de cair em ciladas e golpes, que são muitos no mundo digital. E há ainda vários outros tantos. Neste vídeo, eu vou me concentrar em dois deles. O medo de mudar e o medo do julgamento, das críticas das outras pessoas. Esses não são medos bobos, viu gente? Eu confesso a vocês que todos eles, todos eles fazem muito sentido. E você pode ter motivos para sentir o que sente. Há pessoas que já devem ter te falado coisas como deixe de medo, que bobagem, você é muito preparada, muito preparada, é só começar e pronto, não pense muito, simplesmente faça. E pode ser que pensamentos como esse, como digo, eles dão certo para algumas pessoas, mas para você e para uma grande quantidade de pessoas, a coisa funciona de forma diferente. Não basta querer e pronto, plim, e a mágica acontece. Não se tira o medo com as mãos de uma hora para outra. Ter sucesso por fora começa, repito, por dentro. A criação de um método eficaz que pudesse me ajudar a ajudar pessoas foi sempre um objetivo em minha vida. Ao olhar seres humanos, eu sempre pensei no quanto são cheios de capacidade, de potencialidade, são tesouros vivos. Entretanto, esses tesouros estão em porões, para alguns casos. Porões de navios que afundaram no oceano por causa dos seus múltiplos bloqueios. E o principal desse tipo de bloqueio é justamente o medo. E eu quero te mostrar que alguns aspectos podem mexer com esses principais medos que afastam uma pessoa talentosa, cheia de capacidade e cheia de experiência, como você, dos seus sonhos que podem ser realizados no momento em que você se lance no mundo digital. Algumas pessoas a quem ajudei nesse sentido ganharam um aumento no autoconhecimento, na sua autoconfiança, uma maior flexibilidade para empreender mudanças. E esses são aspectos que eu vou tratar aqui. Assim como milhares de pessoas que começaram a se mostrar no mundo digital, produzindo resultados, gerando riqueza para suas vidas, você também pode. De uma forma autorrespeitosa, consistente e divertida. O método que eu desenvolvi para ajudar pessoas pretende mostrar como o nosso mundo de dentro pode ser acessado para que as transformações profissionais aconteçam por fora. Por isso eu me utilizei de filosofia, que é a base de todas as ciências, a psicologia e as suas interfaces importantes com a neurociência, e um conhecimento ancestral que toca fundo a nossa alma. A mitologia. Sobretudo a mitologia grega. Minha ideia é desbloquear pessoas que podem ser mais bem-sucedidas, mais felizes, se lançando no mundo digital. Isso mesmo. Para mim não basta ter sucesso. É importante ser feliz. Você já viu que tem muita gente que para ter sucesso, para ter bons resultados, bom rendimento, abre mão da própria felicidade? Isso é péssimo. Já conheceu gente assim? Para conseguir um objetivo, passa por cima de si mesmo, das próprias coisas que valoriza. Esquece que existem outras pétalas da flor da vida que merecem cuidado. Não. Não vale. Não é assim. Nós não somos seres profissionais apenas. Nós temos conexões humanas, temos família, temos amores, temos um corpo que merece e precisa ser cuidado. Uma vida psíquica que também é merecedora da mesma atenção. Quando eu penso em ajudar pessoas com o meu método, eu me lembro de uma frase de um pensador francês, teólogo e cientista, que é o Théa de Chardin. Ele dizia, não somos seres humanos em experiências espirituais. Nós somos seres espirituais em experiências humanas. Quando falo sobre o espiritual da nossa vida, eu quero deixar bem claro que isso não significa, obrigatoriamente, religiosidade. A ideia do espiritual pode existir com ou sem religião, com ou sem deus, deusas, espíritos, deuses, enfim. Esse conceito diz respeito a um senso de pertencimento, a um sistema maior que o eu. É ter valores que incluem outros seres, mesmo que eles não sejam parecidos conosco. É amar o próximo, mas é também amar o distante. É ter valores nobres, é ser alguém do alto, mas ser alguém do chão. O espiritual é ser alguém que observa o mundo interior, mas não se fecha ao externo. Antes de tudo, espiritualidade na vida é constituinte de um ser mais pleno. Se você consegue melhorar o seu mundo de dentro, terá muito mais chances de alargar seus horizontes de resultados profissionais. Essa é a perspectiva do método que eu criei. Viva como um ser espiritual em experiências humanas. Cresça por dentro, expanda-se melhor por fora, e você vai fazer aquele giro do olhar, que começa por conhecer-se, conhecer o seu mundo de dentro. Se você aprende a gostar mais também de si, se você desenvolve automotivação, se você consegue ter maior autogestão emocional, comece a ter mais facilidade também com a sua inteligência, com as outras pessoas, a sua inteligência interpessoal, você está cuidando de quem você é, um ser espiritual. E é assim que terá mais poder nas experiências humanas. Trabalhar e fazer dinheiro é uma experiência humana. Viver bem com outras pessoas é uma experiência humana. Traçar um caminho de crescimento na direção do seu propósito, ou mudar a direção da sua caminhada. Não importa. Tudo isso é experiência humana. Há uma história muito interessante que eu escutei, já faz um bom tempo, a respeito de um mestre que criou um centro de yoga e meditação na Índia. Esse centro era um mashram e ele tinha encontros periódicos, quase todo dia tinha atividades e as pessoas podiam passar um dia inteiro lá dentro. Elas almoçavam, faziam atividades diversas, tinham aulas. No final da tarde elas saíam. Para entrar, entretanto, elas precisavam fazer uma doação, comprar um ingresso, que tinha um valor equivalente a apenas um dólar. Apenas isso. Um dólar. Certa vez, um monge peregrino decidiu entrar neste ashram. Ele fazia parte de uma espécie de corrente de monges andarilhos, solitários, que não tinham qualquer posse, além das próprias roupas do corpo, e uma cuia para a água, uma outra cuia para receber alimento que eles pediam em suas andanças. Ao chegar na entrada daquele centro, daquele ashram, ele encontrou um porteiro que o saudou. Seja bem-vindo, bom viajante. Aqui você encontrará acolhimento por todo o dia, alimento, água fresca, terá aulas, uma biblioteca à sua disposição. Ou caso queira, simplesmente um bom espaço em nossos jardins para ficar em segurança meditando à sombra das nossas árvores. Caso queira, pode ainda pernoitar e sair amanhã. Para isso, pedimos apenas um dólar. O monge, então, respondeu. Gratidão, bom porteiro. Agradeço sua hospitalidade. Mas como você sabe, eu sou de uma linha de monges peregrinos, acetas, que abriram mão de toda e qualquer relação com dinheiro. A minha vida é espiritual, minha jornada é exclusivamente espiritual. Eu tenho um amplo conhecimento da vida, das coisas do universo. Eu tenho domínio das minhas próprias emoções e sentimentos, mas não tenho posses. Eu quero entrar no ashram, mas não lhe darei o dólar solicitado porque eu não tenho dinheiro. Não tenho dinheiro algum. O porteiro, então, lhe disse educadamente. Compreendo, bom monge. E já que não tenho dólar, não poderá entrar. O monge, então, falou. Eu creio que você não me compreendeu, bom porteiro. Eu sou um monge peregrino, um sábio, um mestre, um mestre do mundo de dentro. E eu quero entrar nesse ashram, eu quero entrar nesse centro. E já disse com uma voz mais elevada, um pouco mais perturbada, mais uma vez o porteiro disse, eu creio que o senhor é que não entendeu. Esse ashram é para as pessoas que têm a possibilidade de perceber que crescer no mundo de dentro não pode desconsiderar a experiência humana de viver no chão também. O pedido é simples e mais simbólico do que material. Entregue a sua doação. Uma simples doação de um dólar. E assim poderá entrar. O monge peregrino xingou o porteiro com palavras de baixo calão, num dialeto estranho. Quase acertou seu cajado na cabeça do homem e que desviou do golpe há tempo, né? E com as feições de profunda contrariedade, seguiu seu caminho blasfemando. Essa história, para mim, é muito rica em ensinamentos. Nunca saiu da minha mente desde que eu a escutei faz quase 30 anos. Até hoje eu ainda extraio dessa história algumas lições. Para você, quais são as mais importantes lições? Quais os mais importantes ensinamentos que ela lhe traz? Para mim, vem um que me diz algo do tipo, é importante crescer por dentro, mudar por dentro, mas é fundamental. É fundamental trazer esse agigantamento para as experiências humanas. Viver no mundo, ter resultados profissionais, ter uma relação boa com o fluxo de serviço e recompensa monetária, tudo isso é experiência humana valiosa, da qual não podemos esquecer. Vamos conversar, primeiramente, sobre o medo de mudar. Eu quero apresentar a você uma palavra que talvez ainda não conheça. Misoneísmo. Aversão, fobia ou medo do novo. Fugir da mudança tem a ver com isso. Uma pessoa com misoneísmo é alguém que quer conservar-se do mesmo jeito. Acredita que assim ela pode permanecer. Você conhece gente assim? De alguma forma, você é assim? Parece que de tempos em tempos, a vida nos dá uma sacudida para fazer com que nós enxerguemos os nossos bloqueios. Às vezes, quando nós temos sonhos, desejos, que queremos transformar em querer, também pode surgir gente interessada em nos ajudar a chegar até eles. Mas é fundamental que não tenhamos misoneísmo. Ou assim não enxergaremos a ajuda que chega. No meu livro Mudando para Melhor, eu conto uma história que fala sobre um convite ao novo, na busca da realização de um sonho. O meu livro é cheio de metáforas e histórias transformadoras. Aliás, olhem só isso. O meu próprio livro, que fala de mudança, já sofreu algumas mudanças. Essa é a sua primeira edição. E essa outra é a versão nova. E aqui eu tenho, no Kindle, a versão digital dele. Mudança, mudança. A leitura no Kindle faz com que ele possa chegar a mais pessoas e a lugares mais distantes, espalhando minhas ideias para o mundo inteiro, de uma forma infinita. Bom, mas venha comigo na história do rio e do vento, que eu gostaria de lhe contar e que faz parte do meu livro Mudando para Melhor. O recado do vento. Sou o vento. E eu passeava muitas vezes por sobre um rio. Percebi que ele tinha um sonho, transformar o deserto numa linda floresta verdejante. Com esse intuito, procedia sempre da mesma forma, lançando-se sobre as areias do deserto. Entretanto, o rio via suas águas sendo sugadas para as entranhas da terra e desaparecerem, sem qualquer resultado. Por séculos, o deserto continuava sendo um deserto. Então eu resolvi soprar-lhe uma mensagem. Rio, que tal colocar as suas águas sobre as minhas costas? Assim eu as espalharei de uma maneira uniforme sobre o deserto? Quem sabe de uma forma mais estratégica? Também tenho o mesmo sonho que você. Quero ver esse deserto virar uma floresta. Quem sabe assim as coisas mudarão. O rio achou a minha ideia muito estranha e resolveu não dar qualquer atenção. Continuou agindo da mesma forma. Mas alguns séculos se passaram e o deserto continuava árido e sem vida. Soprei-lhe, então, amigavelmente, mais uma vez o mesmo convite. Dessa vez, cansado de agir da mesma velha maneira e de nunca obter o resultado desejado, o rio resolveu aceitar a minha sugestão e colocou suas águas nas minhas costas. Eu as carreguei para bem alto e as derramei sobre a forma de chuva, de maneira uniforme, estratégica, nos lugares certos, em toda a extensão do deserto. Em poucos anos, surgiu ali, densa e verdejante. Uma linda floresta. Você percebe que, de alguma forma, podemos agir como o rio? Nós temos sonhos, mas eles não bastam. Se continuarmos agindo da mesma forma, do mesmo modo, não seremos persistentes e sim teimosos. Talvez uma boa distinção entre uma coisa e outra seja teimosia é querer concretizar um objetivo e agir sempre da mesma maneira. Persistência seria manter um sonho válido, na mente, no coração, e procurar novas formas de organização desse sonho. Uma boa formulação do objetivo, planejamento adequado, ações coordenadas. Persistir pode representar, procurar, autoconhecimento e conhecimento da área onde se vai atuar. Outra coisa, persistir, pode ser buscar ajuda. O rio não conseguiria transformar o deserto em floresta agindo sozinho. Precisou do vento. Ainda sobre repetir as mesmas estratégias equivocadas e querer obter resultados novos. Eu lembrei dos meus sobrinhos quando eram pequenos. Eles queriam alguma coisa, sei lá, uma nova porção de sobremesa, ou assistir a um mesmo desenho animado pela trigésima vez, quando já era a hora de dormir, e nós dizíamos que não. O sim pretendido por eles não chegava. E aí eles chegavam pra gente e diziam por favor, 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 por favor. Como se a repetição do por favor amoleceria naquele momento o nosso coração. Como crianças, às vezes, nós ficamos assim pra o mundo, pra o universo, para o destino, pra Deus. Ah, eu quero que minha vida mude pra melhor. Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. Não, não vai ser isso o suficiente. São as nossas ações em relação a mudar aspectos interiores que farão diferença. Desbloquear é algo fundamental. Desbloquear, sobretudo, esse tal medo da mudança. Comecemos com algumas crenças sobre mudar. Eu costumo dizer que há três Ds para a mudança. Mudar é difícil, mudar é demorado, mudar é doloroso. Sim, eu concordo. Talvez você também concorde. Pode ser que algumas mudanças sejam assim. O problema é não relativizar esse pensamento. Pensemos que essa crença dos três Ds, ela não tem a palavra sempre em sua estrutura. Portanto, nem sempre mudar precisa ser difícil. Nem sempre uma mudança precisa ser demorada ou dolorosa. Uma das formas de abrirmos espaço para as mudanças, inclusive, é começar a atuar no mundo digital, cutucando e gelatinizando crenças. Observe em sua vida que momentos de mudança, alguns deles já aconteceram de forma fácil, rápida e até mesmo prazerosa. Mudar a minha alimentação, por exemplo. Cortar um pouco do açúcar, que eu ingeria muito. Mudar também cortando gorduras. Não foi uma coisa que me deu tanto trabalho assim. Mudar minha rotina diária, incluindo atividade física, também não foi algo doloroso, porque eu escolhi atividades que tinham mais a ver comigo. Ou eu passei a associar prazer ao processo de mudança. Até que aquilo se tornasse um hábito. Pra você ter uma ideia, eu gosto muito de aprender. Eu sou um viciado em aprender. Eu quero conhecer coisas novas, eu quero ler muito, eu quero conversar com pessoas. Eu adoro aprender. E por isso, eu sempre coloco uma palestra boa, uma aula interessante, ou um audiobook para escutar, enquanto eu estou na academia. Sim, eu tô lá na esteira, na bicicleta ergométrica, ou até mesmo puxando ferro, e eu tô com meus fones no ouvido, recebendo informação de uma aula, de um professor, uma professora bacana, um palestrante interessante. No meu método, eu oriento as pessoas a construírem sua jornada feliz para a mudança, criando associações positivas. Junte aquilo que você tem que com aquilo que você quer, com aquilo que você gosta. Assim, podemos questionar aqueles 3Ds da mudança, ou pelo menos fazer com que eles não se tornem uma crença limitante, quando se trata do medo de crítica e julgamento. Vamos para esse outro medo. Quando se trata dos feedbacks das outras pessoas a respeito da nossa cara no mundo digital, os nossos receios podem ser relacionados ao que essas pessoas vão pensar de nós. Ou seja, quais serão seus julgamentos a respeito do nosso trabalho? Como essas pessoas vão agir e vão pensar quando nós começarmos a aparecer mais no mundo digital? Há quem fale sobre a importância de apertar aquele tal botão, sabe? Que começa com a letra F. É um botão muito famoso, muito falado nas próprias redes sociais. As pessoas dizem, aperte o botão, dou, pra não ligar pra ninguém, pra não ligar pra o que as pessoas falam. E eu costumo dizer que não se trata de um botão, e sim de uma alavanca. Eu me explico. Existem gradações dessa atitude, contextos específicos onde essa ação ocorre. Por isso ele não pode ser um botão que se aperta ou não se aperta. Há que imaginar-se uma alavanca em níveis específicos relacionados a cada experiência. Levada ao ponto máximo, se ela ficar travada bem lá no máximo, a alavanca faria a pessoa se tornar insensível àquilo que o externo lhe apresenta. Sem receber feedbacks do mundo, essa pessoa estaria completamente presa ao seu estado do problema. Eu digo isso porque muitas mudanças só ocorrem quando recebemos feedbacks. Todos nós temos pontos cegos. Nunca enxergaremos uma aranha caminhando em nossas costas se não houver alguém para nos avisar. Sem escutar o que nos dizem, nós nos tornamos muito vulneráveis a alguns perigos, inclusive ao perigo de não crescer. No ponto máximo, também nos tornaremos pessoas intratáveis, rudes, sem tato para lidar com os pensamentos diferentes dos nossos. Qualquer pessoa que viesse nos oferecer uma coisa tão preciosa como uma crítica, uma sugestão, seria por nós entendida como um inimigo, uma pessoa inimiga. Isso não é justo. É falaciosa a ideia de não dar a mínima para o que as outras pessoas pensam de nós. Eu trabalho com gente há mais de 30 anos e nunca conheci alguém que viva essa realidade de não dar atenção a qualquer tipo de observação do externo. A alavanca pode estar travada também. Aí é que está, no ponto mínimo. Isso significa um problema? Claro. Porque significa que essa pessoa foi para o outro polo, o polo oposto. Ela dá uma atenção demasiadamente grande às críticas de outras pessoas, como se elas fossem a verdade. Ela dá uma atenção demasiada aos feedbacks de todo mundo. Se forem positivos, então, eu sou incrível, que maravilha, olha, todo mundo está me elogiando. Mas se forem feedbacks negativos, eu sou um desastre, eu sou um horror. Essa infeliz constatação tem tudo a ver com as questões relacionadas à nossa autoconfiança. Então, a alavanca do F precisa ir para o ponto certo intermediário nos contextos adequados. Há uma frase de que eu gosto muito e ela é norteadora da minha vida. O que dá sentido ao texto é o contexto. Saiba também que algumas pessoas podem não gostar de ver você seguindo sua jornada de crescimento no mundo digital. Primeiro, porque elas não entendem. Em segundo lugar, porque elas querem que você esteja disponível. Por que você precisa fazer diferente, ser diferente? Não é melhor conservar-se do mesmo jeito, no mesmo lugar, da mesma forma? Olha, não são pessoas más. Elas são gente normal, boa, gente normalíssima. Essas pessoas amam você. Elas só não entendem a sua ânsia de aprender, de mudar, de crescer. Eu lembro de uma vez, faz muito tempo, eu era ainda arquiteto, eu gostava de artes plásticas, pintava muito, e eu comecei a pintar arte abstrata. Então, minhas pinturas começavam a ser mais geométricas, ou mais gestuais, manchas de tinta, e eu fazia tudo isso na garagem da minha casa. Minha mãe estava muito acostumada a ver minhas pinturas, onde ela enxergava as coisas e entendia o que eu estava pintando. De repente, ela entrou ali, eu estava fazendo uma coisa muito, na mente dela, muito maluca, e ela olhou aquela arte abstrata, não entendeu, ela fez uma careta, um barulhinho assim, e disse, ô meu filho, por que você está fazendo isso? Você que desenha tão bem, está fazendo isso? Gente, ela sempre me amou, é minha mãe. Ela não falou aquilo para desmerecer a minha nova arte, para me machucar. Ela apenas não entendia o meu novo momento, as minhas obras novas, as coisas que eu queria experimentar. Ela já tinha visto infinitas vezes eu fazendo uma pintura num quadro de uma figura humana, e ela olhava e via uma pessoa. Ou, quando eu desenhava uma paisagem, ela olhava e entendia, isso é uma paisagem, ou um pássaro, um animal qualquer, ela entendia, mas agora eu estava fazendo coisas que ela não entendia. E por isso ela disse o que disse. E eu me lembro de uma história também do Steve Jobs. ele bolou uma campanha para os seus produtos, para a Apple, e era uma campanha muito interessante que tinha um eslogan, pense diferente. Em inglês, think different. Muitas pessoas do grupo, inclusive o pessoal do marketing, começaram a falar para ele, não pode ser escrito assim, Steve, não seria correto, think different. E sim, think differently. É um advérbio. Em inglês, seria a forma mais correta, think differently. ou seja, pense diferentemente. E acabou sendo uma discussão, as pessoas começaram a questioná-lo, e ele insistiu. Não, eu quero que seja, pense diferente. A campanha foi ultra bem sucedida. Embora as pessoas ali não tivessem entendido inicialmente, mas a mudança sutil de uma palavra para outra não seria algo sutil, seria algo bombástico. E Steve Jobs estava muito firme na sua decisão de que ele precisava trair a gramática trair o conhecimento daquelas pessoas, ir contra aquelas ideias para afirmar a sua ideia que era diferente, a sua ideia que era nova. Como uma pessoa que traz uma ideia nova, ele recebeu as porradas para os inovadores. Inovadores vão levar porrada. Sabem, saibam disso, tenham certeza disso. Acaba sendo uma super metáfora para a coragem de mudar algo em si ou mudar algo no mundo. uma mudança que nem sempre as pessoas compreenderão. Imagine que você desenvolveu uma carreira ou um negócio no mundo real, no mundo concreto, e agora vai se jogar nessa coisa do digital. As pessoas pensam, mas você já tem sucesso, você já tem dinheiro, você já construiu uma imagem. Para que você vai agora mudar isso? Você está sempre mudando, mudando. É por isso que as coisas não dão certo na sua vida. Caso você já não tenha tanto sucesso assim no mundo presencial, no mundo offline. Sério? Você começou a fazer vídeos em redes sociais? Você vai fazer dancinha do TikTok? Você vai ficar postando coisa no Instagram, bobagem no Facebook? Que negócio é esse? Isso tudo é maluquice. Isso tudo pega mal. Você tem um trabalho sério? Lembre de contextualizar, eu repito, nem sempre as pessoas que se tornarão críticas, até mesmo críticas severas às suas investidas no trabalho online, são suas inimigas. Não. Podem ser as pessoas que mais te amam. Só que elas não têm obrigação de entender o que você entende. A sua necessidade de dar saltos ou de voar mais alto. Por isso, cabe ter paciência, autogestão emocional e seguir adiante. Em segundo lugar, pode ser que essas pessoas queiram você sempre disponível. Para que você esteja disponível, você precisa ser daquele jeito que elas te conhecem. Fazer o que sempre você fez. Estar no mesmo lugar onde elas sempre te encontraram. Elas querem você sentado. porque querem o seu colo quando for necessário para elas. Trata-se de cultivar o conhecido, o imóvel, porque isso é bom para elas. Mas você quer se levantar. Você quer seguir andando na direção dos seus sonhos. E isso as incomoda. Quem se levanta e anda para frente não pode mais dar colo a quem se acomodou na mesmice. Para muita gente conhecida ou não, o seu sucesso pode parecer até mesmo uma ofensa pessoal. Eu não sei se esse vídeo lhe trouxe algum disparo de transformação. Se as reflexões que eu trouxe aqui elas funcionaram para você. Eu espero que sim. Toda vez em que crio conteúdos para pessoas eu penso em tocar corações e também em despertar consciências. Consciências para as coisas que estão aí acontecendo. Eu nem sei em que lugar você vive ou em que momento você está recebendo essa mensagem, esse conteúdo meu. Seria imediatamente depois que ele foi disponibilizado nas redes? Ou será que você só o verá depois de alguns meses? Ou quem sabe daqui alguns anos? Eu não sei. Anos depois que ele foi elaborado. No fundo não importa. É isso também algo que tem a ver com a coisa da eternidade. Da ideia de infinito que está por detrás dos conteúdos digitais. Eles não se perdem. Eles não se deterioram. Eles permanecem. O nosso mundo mudou. Nossos tempos são outros. E a vida se tornou diferente. Você tem um conhecimento? Uma experiência em alguma área? Você quer ensinar? Treinar? Preparar pessoas? Apresentar o seu saber para mais gente? Você tem uma loja física, um estabelecimento comercial, um restaurante, um negócio no mundo offline e quer vender o seu produto ou serviço para mais gente? Ou você trabalha numa ONG? Você faz parte de um grupo de assistência? É voluntário num serviço filantrópico? Quer mais apoio para o seu ideal? Você tem um talento artístico? Quer espalhar a sua imagem no mundo? Você é um profissional liberal? Faz atendimentos individuais? Sejam eles presenciais ou online? Enfim, seja qual for a sua atuação, seja qual for a sua expertise, talvez esteja bem na hora, exatamente na hora, de empreender movimentos mais seguros, firmes, na direção do mundo digital. Aquele calma as carinhas lá de trás, que viu o seu instituto físico desaparecer no início da pandemia, que ficou com a sua sócia, triste, com medo, esse cal já deu um salto em direção a novas conquistas. Eu tenho agora um novo paradigma na expansão dos meus talentos e competências. Eu me transformei em alguém que cresce no mundo digital e que está com uma nova forma de contribuir para o mundo. Eu vivo e trabalho em qualquer parte do mundo. Eu crio cursos, palestras, escrevo, pesquiso, faço conteúdos, atendo pessoas de qualquer parte. Isso é maravilhoso. Eu quero passar tudo o que eu sei e mais um pouco para você, que também tem esse mesmo desejo. Penso que esse nosso encontro aqui não foi por acaso. Ou se foi, que esse seja um feliz acaso. Há encontros que têm um significado que de imediato não podem ser compreendidos, mas mais tarde vão gerar benefícios para os que se encontram e para o mundo também. Quais são os seus talentos? Qual é a experiência de vida que você acumulou? O que você pode fazer de bom que merece ser espalhado? Qual é o seu melhor que merece estar no mundo? Coloque suas águas aqui nas minhas costas e vamos transformar desertos em florestas verdejantes. O que você pode fazer de bom ser espalhado? ser espalhado?